No tag de volta e galera dessa vez uma notícia triste aqui não só para mim ou para todos os torcedores do Grêmio mas para todos, todas as pessoas na verdade né galera principalmente para quem acompanha futebol o presidente do Grêmio Romildo Bolzão testou positivo no teste do coronavírus isso mesmo o Grêmio anunciou nessa noite de domingo que o presidente do clube Romildo Bolzão testou positivo para o novo coronavírus em nota o tricolor gaúcho informou que o dirigente se encontra em bom estado de saúde seguindo as orientações médicas Bolzão já estava em quarentena e seguirá em isolamento residencial o clube informou que o presidente fez o teste de checar o remio vírus nas últimas horas o caso é o quarto entre os dirigentes grêmistas antes o Grêmio já havia confirmado que o vice-presidente o Marco Bobsin e o Claudio Derit além do assessor adjunto da presidência o Eduardo Fernandes também já estavam infectados então a nota do clube foi a seguinte o Grêmio Futebol Porto Alegrense vem a público comunicar que o presidente do Conselho de Administração Romildo Bolzão também foi submetido nas últimas horas ao teste de checagem para detecção do Covid-19 obtendo resultado positivo o mandatário grêmista encontra-se em bom estado de saúde e em isolamento residencial há oito dias seguindo as recomendações médicas e o protocolo dos órgãos de saúde pública Romildo Bolzão irá permanecer em quarentena essa notícia pegou aí uma galera de surpresa inclusive eu não ia mais postar vídeo hoje na verdade nem vai ser hoje vai ser amanhã na verdade vai ser no dia 4 vocês vão estar vendo esse vídeo mas é galera o caso está ficando cada vez mais crítico então se atentem a todas 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 as formas de precauções aí a esse vírus porque cara não está perdoando ninguém então não tem classe não tem até inclusividade que muitas pessoas falam que é só pessoas idosas cara não é só pessoas idosas e além disso tu mesmo que pode estar assistindo tem sei lá 14, 15, 20 anos de idade tu pode estar pegando e passando para algum familiar algum conhecido teu de mais idade mesmo que tu não apresente sintomas então cara fica em casa fica em casa que isso é a melhor forma de se precaver disso tudo porque pelo que estão falando cara pode piorar e vai piorar ainda mais se as pessoas não tomarem juízo beleza? é fica aqui o recado então e comente aqui o que vocês estão achando de tudo isso né comente de mais casos que vocês saibam aí porque realmente eu não consigo ver todas as informações que estão saindo porque é muita coisa mesmo então é isso aí galera deixa o like no vídeo se inscreve no canal quem não conhecia ainda que eu vou estar trazendo mais informações sobre tudo isso para quem não sabe o canal é focado em futebol infelizmente o futebol está parado como muitas coisas aqui do Brasil e do mundo então a gente vai estar trazendo bastante informações sobre o coronavírus aqui no canal também beleza? então é isso aí galera forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau